É hora de recarregar e rearmar! A minha arma é medida em centímetros, não em calibre. É fácil não se impressionar com você. Pelotão, qual é a história? Tiros, bombas e vitória! Vendedores não se agacham! Mais rápido! Quem não acerta, não machuca. Obrigada por amortecer a queda. Cuidado aí embaixo! Tchau! 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 Tchau, Tchau. Só deixa eu chegar lá! Cuidado aí embaixo! É hora de recarregar e rearmar!